PSB, PSB, presidente, vota não e quer dizer, presidente, mais uma vez, a demonstração clara, clara, de que esse projeto não cabe a cumprir privilégios e traz uma profunda carga cruel sobre o trabalhador que ganha pouco. Agora mesmo nós estamos falando da possibilidade de uma pessoa que, um trabalhador intermitente, que pode não cumprir da questão do salário mínimo, portanto, estamos falando que alguém ganha pouco, não ser computado na questão da Previdência. Então, sinceramente, é na verdade uma hipocrisia, é na verdade uma insensibilidade enorme por parte desse Parlamento em aprovar regras como essa que está sendo aprovada agora. Então nós dissemos não para tentar minimizar o prejuízo que está se estabelecendo sobre o trabalhador, que, sobretudo, que ganha pouco no nosso país.